Cara, mano, eu já perdi as contas. Quantas vezes eu fiquei com essa... Sai daqui, mas não sei se eu sou. Eu entendi, mano. Tá olhando pra mim, ó, vagabunda. É meu fim, velho. Eu vou irritar a esposa, eu vou lá salvar. Ah, vem, mina, chefe. Vai. Bom, aqui nem precisa curar, só vai embora. Tá aqui uma pedra na cheque, foda-se. Deu certo, deu certo. Sucesso, mano. Diverso é um valor pra caralho. Ele tá na cheque até agora, me procurando. Foi pra mim, foi pra mim. Antigamente funcionava. Ah, por causa do frente dentro. Vem, mina, cheque, vem, mina, cheque. Tem card control. Corrupt. Corrupt. Tem mais que eu tinha? É, tem uma pequena pior. Ela tem crowd control, velho. Tinha corrupt. Vocês não falaram corrupt? Falamos. Falamos. Nossa, rodei a pedra, muito forte, velho. Eu tinha usado a prick da Therio. Voltou, give-o, give-o, give-o. Sim, sim, sim. Vê aqui, nome. Vou pegar, a gente dá cheque de novo. Gastei, porque eu preciso escapar, mas... Remember, minha perca é aleatória. Meu Deus. Tá indo em você, Bojack. Tá indo em você. Pode pegar um, Lívia. Pode pegar um. Eu vou abrir cheque. Bojack, eu pego pro seu perk, ó. Tá. Não dá nem pra fazer o Double C. Minha única perk ruim aqui é essa de olhar pro Kilo e ficar gritando que nem um combo. Gabriel está de rato, é... Gatrinho, Bond e... Caralho. Tu vê a Chase vindo, tá ligado? E sem agachar e vai embora. Já foi embora? Coração sumiu, estou seguro. Apareceu um Riot Beat ali, ó. Quer ver, ó. Mano, eu tenho um Dejado. Eu tô de stakeout, mano. Eu também vejo o Riot Beat. Começa a carregar a minha porfa. Coração, acho que... Me otisava. Meu Deus, uma Singularity. Caralho, nem sabia que isso aqui não existia, mano. Que Singularity, mano. Não, é... Inclusive, eu não... Aqui deve ter, mano. Nossa, eu acho que eu só enfrentei esse boneco no... No APTB, mano. Eu não lembro de ter enfrentado ele em jogo normal. Ele tá muito focado no custo, velho. Tô fazendo gente do lado dele não vê. Tá procurando. Meu Deus. Achou a puta, velho. Vitec. Nossa. Ele voltou. Ele voltou. Ué, você não caiu? Não. Oxi. Passou muito bom. Tem BL? Não. Não, mentira que ele não te derrubou. Não, não derrubou. Não, não derrubou. O Deus apagando salvava ele. Foi embora. Não, não derrubou. Tem a troca. Ok, ok. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Oxi. Ele foi pra trás. 3, 6. 3, 6. Alguém me tanca, por favor. Tá, tá 50. Calma aí. Eita, dá uma enroda ali. Nossa, se o BT tava ativo ainda, velho. É porque... Ué, ele me ignorou no portão. Foda-se. Pode vir. Ah, ele veio agora no portão. Ele esperou abrir. Eu vou salvar... Não, vou salvar não. Quem que tá no gancho? Tá em minuto 3, em minuto 3. Vou chamar um batata, mano. Passa. Eu vou lá que eu tô jogando depois, ó. Batata, cai pallet? Quer cair? Quer cair? Nossa, ranprizinho. Parou. Fala em você de background. Eu? Puxi. Nossa, você demonifica muito. Não sabia. Cai pallet. Cai nessa pallet. Ela vai voltar a gancho, eu acho. Cai pallet. Ela vai voltar a gancho, eu acho. Não, tá comigo, eu não sei. Inclusive, eu tava vendo um vídeo... Inclusive, eu tava vendo um vídeo... É, que o Vant tinha postado. Aí eu demoliti pro Dracarys umas cinta vezes. Cai pallet aí, cai nessa pallet ali. Tem pallet pra cair? Aí o Dracarys, amigo, eu não tenho pallet. Mas o Demolition é assim, qualquer... Qualquer partida. Toda hora eu falo pra cair pallet. Ué? Cuidado, beaters, pô. Eita, é que é mesmo. Mas foi em mim. Eu tenho que pegar o portão lá da Shaq. Tô pegando o baú da man. Tá, atrás da man, Shaq. Esse atrás da man é 8? Acertei dois figueiros, mano. Esse atrás da man é 8, Bojack? Hã? Atrás da man é 8, o último portão? Pegou lá, é? Você não falou que ia pegar atrás da man? Agora é que eu peguei o baú da man. Ah! Pfff! Mano, eu vou chamar o suíte. Eu acho que tem portão. Por quê? Dois. Ah, não. Só precisa de dois, não. Chama o suíte. Só tem o da Shaq, velho? Não sei, André, amigo. Suíte é andar mil viseiros. Eu vou jogar vocês quatro. Monique! E ela ficou com o machado levantado esperando. Eu falei... Ué? Eu tô três. Tem dois aí no três, então. Eu tô pallet, pallet, pallet. Vem cá, aguça. Vem cá. Ah, eu pego aqui. Eu achei resetado na real. Tem o enemy só. Vou resetando as pallets aqui. Eu vou tentar pegar o Gendamena. Deu três. É Tinkerer mesmo? Sim. Chutou o Gendamena. É, ou é Tinkerer ou é Fortive Chase, mano. Tá vindo três, tá vindo três. Vou pegar o Gendamena. Vou pegar eles. Três com a avançada, tá? Três com a avançada. Tá. Tô puxando o 9. Nossa, não tem pallet. Ó, põe esse daqui. Eu devo deixar de ter um brilhante falado ou não? Não, Nilo. Eu espero falar, espero falar, espero falar. Aproveitar que tá acabando a partida. Será que dá pra me resetar, mano? Não, hein. Não dá pra tentar. Eu separo, eu acho, mano. Eu tenho a perk de Ash. Ah, agora sim. Ah, deixa, 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 deixa. Não vê ele, não vê ele, não vê. Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui na meia, tá na meia da meia. Ele tá voltando a sessão lá. É, morreu, tá ligado? Morra, morreu. Eu peguei o dinheiro do... Eu peguei o dinheiro do... Eu peguei o dinheiro do... Jogou, 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 jogou. Escutou o que eu falei? Cai e fonde no mapa, velho. Cai e fonde no mapa, velho. Cai e fonde que é o pop, mano. Pronto do caralho. É mais lugar. Mano, quem que é esse cara ali? Ele foi, ele foi no... Eu levanto... Joga com essas porra desse ano. Pensei a mano? Não, é... Ele tá aqui, ele tá aqui, Coutinho. Ele tá aqui, Coutinho. Ele tá aqui, Coutinho. Não, não, não. Ele voltou. Quer resetar o Gusto? Vai resetar o Gusto. Vai resetar o Gusto. Vai sete ou quatro, Gusto. Vai ser reset. Eu tô no quatro, tô no quatro. Eu vou ficar pra pegar o... Oh, o James... É, eu tô no sete. Ele tá novo, ele tá novo. Ele tá novo. É aqui lá nosso... Ele tá novo? Na altura? Aham, aham. Tendo pra mim agora. Tendo pra mim. Ele vai vir aqui, Gusto. Ele não chegou na main ainda. Ele não foi pra main ainda. Eu acho que ele voltou pro jeito do três. Tem o plus twist também. Eu vou ficar pra pegar três, tá? É três, na frente da cheque, no vault, assim, e num. No fundo. Vai. Ele tá no meio do mapa procurando passagem, velho. Meu Deus do céu. Espero a gente resetar aqui. Sim, sim, sim. Eu tô passando. Vou pegar o três. Tá, a gente tá passando pelo quatro aqui pra pegar o James. E no quatro tem a pallet pra dar uma filha. Onde? Ali atrás, nas pedras. Ah, tá. Info dele? Ele tá na frente da cheque, mano. Você quer pegar o James? Heartbeat três, Heartbeat três, Heartbeat três. Ah. Olhou o James. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei, peguei, peguei. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Meu Deus do céu. Esse é o melhor James pra pegar? Esse é o melhor James pra pegar? Sim. Mas ele comitou em mim, tá? Ele comitou em mim, comitou em mim. Ah, eu vou levantar o Bojack que ele vai slugar e venda já. Slugou, slugou. Foi genial. Foi aí, Vant. Levanto que eu resato essa pallet aqui. Não, levanto que eu tinha resato. Não, tomei, Rich. Será que eu acho o pallet aqui no meio? Mano, não tem recurso pra mim da pré-livre. Tipo, não tem nada, mano. Vai me enganchar na estrutura que tá o James. Mano, eu peguei uma caixinha, tá? Eu peguei uma caixinha verde no Dramaturge. Ele vai te subindo. Tá, calma. Eu deixei real só pra mim. Ai, ai, ai. Eu acho que ele te giva, né? Ah, se reset, se reset. Eu acho que ele volta 3. Acertar, Gusto. Ah, bora na... Comitou, comitou, comitou. Peguei ele. Tá cego. Ai. Voto, voto. Tem que pegar isso aí. Tem que pegar isso aí. Tem que pegar isso aí. Tô bem, eu não gosto. Gosto, vem aí. Ele tá 3, ele tá 3. Ah, eu entendi. 4, vai 4. Uhum. Deixa eu te resetar, que eu tenho medo de fazer. É, vai 1, vai 1, foi 1, foi 1. Ah, eu tô na 4, né? Ah, eu não acreditava que ele não me violou. Ei, deixa eu te ajudar. Ele tá na... Voto 3, voto 3. O Gen Doom tá bem avançado, não tá? Tá uns 40. E eu tenho o caixinho verde, tá? De Gen. Tá, mano. Eu vou tentar fazer ele comitar em mim na estrutura e vocês pegam a dupla, velho. Acho que é esse o esquema. Será que ele vai procurar reset? Não. Não, não. O cara é muito burro pra isso. É muito burro e ruim. Ah, tá. Quando você estiver chegando pra Erdum, vocês me avisam que eu me mostro já pra pegar o Gen. Aham. Ele tá indo 4 e no 1, tá? Ah, peguei o Gen. Peguei o Gen, peguei o Gen. Espera, espera. Só vai andando até o Gen, não tem que não deixar mais. Peguei 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ele tá aqui no 1, tá aqui no 1, tá aqui no 1. Ele viu vocês? Viu. Tá no 1 ainda. Pra ele tentar pegar a hit em mim. Deixa eu ver. Não, não, não. Ele tá no 3. Ah, tá. Já gruda dupla, já gruda dupla. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tenta grudar no 1, Gusto. Tenta grudar no 1 já, tenta grudar no 1. Ah, botou 3, botou 3. Bora o 1, Gusto. É dupla, 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 dupla. Vou abaixar mesmo, mano. É isso. Esse, esse. Ah, a gente voltou pra cara. Só tem caixinha, mano. Esse povo, se ele tentar pegar a hit em mim aqui. Tá comentando, tá comentando. Eu não tenho um pré livre, tá bom. É que falta, né? Vai givar, vai givar, vai givar. Não, não, comentou, 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 comentou. Ele vai matar o velho. Mas cê extermina. Vou forçar o locker, pô. Tá. Vai pra pertão, vai pra pertão ali, anda. Aqui, aqui, já. Vai vir aqui, ó. Não, vai pegar, vai pegar. Pegou, pegou. Acho que abra tempo se a gente tiver um gancho. Nossa, estourado na LT da Deep Web, mano. Puta que pariu, velho. E aí, se eu tancar. Nossa senhora. O que é isso? O cara da Navila já deu um rosa no modo... Randa um perk. Ah, ela ficou de calcinha. Isso sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.